A Alemanha é o principal parceiro comercial do Brasil na Europa e os dois países buscam formas de incrementar as relações com foco na inovação. Esse foi um dos temas discutidos na Câmara do Comércio Brasil-Alemanha em Porto Alegre que contou com a presença do presidente em exercício, Hamilton Mourão. Neste ano, só até agosto, o Brasil exportou mais de 3 bilhões e 300 milhões de dólares para o país. O Brasil vende para a Alemanha produtos como café, minérios e farelo de soja e compra medicamentos, partes e peças de carros e tratores e produtos químicos. Além disso, 1.600 indústrias alemães atuam no Brasil. São Paulo é a cidade com maior produção industrial da Alemanha fora do país europeu. Durante a palestra, o presidente em exercício destacou a importância do Brasil aumentar a produtividade e o empreendedorismo para conquistar mais mercados no exterior. Ele também apontou a importância das reformas estruturais, como a nova previdência, e disse que a Alemanha é um mercado estratégico para o Brasil. Inúmeros indústrias alemãs estabelecidas aqui no Brasil. Então, o que nós temos é cada vez mais aumentar essa corrente de comércio e, ao mesmo tempo, o cabedal de conhecimento, nessa era da economia, do conhecimento que nós estamos vivendo, que vem da Alemanha. Para o presidente da Câmara de Comércio Brasil e Alemanha, o maior desafio do Brasil é agregar mais tecnologia na produção e, com isso, ganhar mais. E a Alemanha pode ajudar nesse processo. A Alemanha é um parceiro estratégico na transferência de tecnologia, na cooperação de conhecimento e de programas diversos que nós temos. Então, vamos lá.